Essa história é sobre um rei, um rei chamado Nabucodonosor, que tinha uma vida cheia de vaidade, pois no seu coração não existia o amor. E o cabo era ruim, viu minha gente? Pior do que cobra cascavel. Em todo seu reino ele era conhecido como um homem rude e cruel. E como todo rei vaidoso, um pantinho tem sempre pra inventar. Mandou fazer uma estátua de ouro, pois todo povo a ela teria que adorar. E ai daquele que desobedecesse tudo aquilo que lhe tinha ordenado. Era lançado uma fornalha de fogo ardente, pois seu corpo ali seria queimado. E não tinha nem conversa nem conversa de vendedor. Era direto pro fogo ardente, pois o cabra ali sentiu que é dor. E como todo rei não tem, no reino de Donô não poderia faltar. Um caboeta fito uma égua, o rei foi logo fofocar. Olá meu rei, eu sei que o seu tampa de cruz de rei igual a ti não há. Mas o motivo pelo qual me traz aqui hoje é de uma história que eu ouvi falar. Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles três cabos que trabalham pro senhor. Disseram que não se prostrava de uma estátua de ouro. Aquela que adoramos com tanto amor. Rapaz, o rei olhou de lá pra cá, de cá pra lá. E ai ele perguntou, como é menino? E o babão fito uma égua. É isso que o senhor escutou. Rapaz, Nonô pegou ar. Ush, que parecia um pneu de caminhão. Mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, que até tava parecendo estar possuído pelo cão. Quando os três chegaram e se aproximaram na presença do rei Nabucodonosor, viram que o rei não tava pra boas conversas, pois a palavra a eles logo direcionou. Eu tô sabendo que os três não tem obedecido tudo aquilo que eu tenho ordenado. Não tem servido aos meus deuses e nem a imagem de ouro tens adorado. Mas como eu sou um rei bondoso, mais uma chance a vocês eu quero dar. Quando ouvires os instrumentos aqui do reino, quero ver todos vocês se prostrar. E caso vocês queiram as minhas ordens obedecer, saiba que a fornalha de fogo ardente hoje mesmo os três irão conhecer. E não tem pedido de misericórdia nem pedido de perdão, pois não há Deus nesse mundo que livre vocês das minhas mãos. Então os três ficaram se olhando um para com o outro e o Gugu Melu começou a ferbecer. E ao rei Nabucodonosor, Vugo Nonô, eles começaram a responder. Tu é fogado, velho. Tu é fogado. E tu é afoito que nem lampião. Mas a tudo isso que tu tens falado, nós não necessitamos responder não. Mas fica tu sabendo, ó rei, que nós servimos a um Deus, não é um prato de papa não. Se ele quiser nos livrar, ele nos livrará de tuas mãos. E fica ainda tu sabendo, ó rei, que é a imagem de ouro, amarelinha, não adoramos não. Oxi. Se Nonô tinha pegoar, meu velho. Ele agora ia explodir. Mandou aumentar sete vezes mais a fornalha de fogo ardente, pois a sua palavra ali iria cumprir. Mandou pegar uns cabafortos que pareciam mais os soldados da BP Choque. Pegaram e amarraram, bem amarradinho os três, e lançaram na fornalha de fogo ardente todos eles de uma só vez. E a bicha tava quente, meu povo. Que até os soldados morreram. E Nabucodonosor ali ficava só esperando de mantê-lo. Mas o que ele tava esperando não iria acontecer. Mas o milagre do Deus eterno, isso sim ele iria ver. Pois quando ali ficava a desgraça a esperar aos que estavam ao seu lado, ele começou a perguntar. Ô meu velho, eu não sei se eu tô ficando velho, doido ou abeixalhado. Mas antes eu via três. E agora eu vejo é quatro. Ué, ué, ué. E tão tudo passeando aqui nem na praia de boa viagem. E o quarto que daqui eu vejo dos deuses tem a imagem. Rapaz, quando o pessoal ali ficava vendo o milagre acontecer, Nabucodonosor da porta da fornalha se aproximava. E aos três começou a dizer, Sadraque, Mesaque, Abdendengo, filho do Deus altíssimo. E Deus igual a esse não há. Vens aqui pra fora, pois o anjo do teu Deus veio te salvar. E quando eles estavam saindo daquela situação, prefeito, governador, deputado, bão, deputado, e tava todo mundo ali, tudo ali daquela região, viram que nem o fogo o cabelo tinha queimado, e nem o cheiro da fornalha no corpo tinha ficado. E aquele dia foi um dia de alegria, um dia de glorificar, pois o rei Nabucodonosor, seu povo, começou a decretar. Que todo povo, língua e nação, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abdendengo, blasfemar não poderá mais não, pois não há outro Deus que como esse possa livrar. E a Sadraque, Mesaque e Abdendengo, A partir de hoje, as suas vidas, eu irei prosperar.